Música No mês marcado pela campanha de conscientização sobre o abandono de animais, intitulado Dezembro Verde, a Assembleia Legislativa tem defendido propostas em defesa dos animais. Durante a última reunião ordinária da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, o colegiado aprovou o projeto de lei que proíbe a corrida de cães galgos e também o abandono de animais em Santa Catarina. Após discussão da matéria, a deputada Paulinha defendeu o debate em plenário ainda este ano. Santa Catarina precisa estabelecer uma política clara de proteção animal. Nós temos alguns avanços ao longo dos anos, temos o nosso Código de Proteção Animal que vem sendo reformado. O Dezembro Verde basicamente define um ambiente de campanha de sensibilização contra o abandono de animais que eles acrescem muito, principalmente na região litorânea do estado, nesse período de dezembro, de fim de ano. A Assembleia Legislativa e a Comissão de Meio Ambiente têm debatido constantemente aqui pautas de interesse à proteção animal. E a corrida de galgos é uma delas. Por todo o Brasil, as Assembleias estão discutindo essa proibição e a Assembleia não poderia ficar fora. Os deputados também aprovaram o projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes, que visa a logística reversa para a coleta de medicamentos vencidos, que são descartados pelos catarinenses. Ou o plantio da espécie Estapódia campalonata, conhecida como bisnagueira, tulipeira do gabão, xixi de macaco ou chama da floresta. A proposta exige o corte ou substituição da planta. A regra tem como objetivo proteger insetos e abelhas e até beija-flor de possíveis intoxicações causadas pela árvore.